Meu nome é Marco Antônio de Lima Araújo, eu sou formado em Direito, sou um dos fundadores do antigo MDB, quando existiam somente dois partidos. O que é a Controladoria Geral do Município? A Controladoria Geral do Município é um órgão de fiscalização interna, é como se fosse um pequeno tribunal de contas, onde nós fiscalizamos da Controladoria todos os atos sobre a legalidade dos atos praticados pelo Executivo e pelos senhores secretários, inclusive pelo senhor Prefeito Municipal. Então, esses atos são todos analisados pela Controladoria, que tem o dever e a missão de olhá-los dentro do princípio da legalidade, que é insculpida à administração pública. Nós sempre sabemos que a política é uma dinâmica, ela muda com muito dinamismo, mas a essência dela é a mesma. E o que sempre nós pregamos foi a democracia, as mãos limpas e a consciência tranquila e mais limpa ainda. Eu espero que essa flor, que chama-se esperança, que novamente ressurge na nossa cidade de Barbacena, fui vereador durante dois mandatos de presidente durante dois anos, criei a medalha Sobral Pinto, que é a comenda maior que Barbacena pôde galardoar às pessoas que se destacaram na defesa dos direitos humanos e das liberdades democráticas. Que essa semente seja por nós, pela população toda regada, para que essa esperança se desenvolva na mais brilhante flor que nós podemos, depois dessa pandemia, ofertarmos ao povo de Barbacena. Parabéns, tchau! Parabéns! Parabéns, tchau! Obrigado.